Vamos trazer de volta aquilo que nós perdemos A campanha de combate aos exterminadores de riquezas Com oração da restituição em dobro E com a bênção da proteção do poder do sangue do Cordeiro Vocês lembram que a legião destruidora ia entrar na casa de cada pessoa dos hebreus Ia matar o filho primogênito Mas Deus deu uma ordem Passe o sangue do Cordeiro nos umbrais da porta Porque onde tiver o sangue do Cordeiro A legião destruidora não vai entrar Eu quero declarar querido que o sangue do Cordeiro está na sua casa A legião destruidora não vai entrar lá Olha o que diz Joel Capítulo 1, versículo 4 Tem no slide maior Para que você possa visualizar de forma ainda mais fácil Para que você venha entender Joel capítulo 1, versículo 4 O que deixou o gafanhoto cortador Comeu o gafanhoto migrador O que deixou o migrador Comeu o gafanhoto devorador E o que deixou o devorador Comeu o gafanhoto destruidor São quatro legiões de demônios Põe o slide que tem os quatro Cortador Migrador Devorador Devorador E destruidor Essas quatro legiões de demônios Elas agem com o único propósito Gerador Elas se alimentam de que? Elas se alimentam de bens Salários Alegria Felicidade E prazer das pessoas Esse é o alimento desses demônios Eles são chamados gafanhotos do inferno Eles se alimentam de tudo isso Que gera dor Por isso que você vê pessoas Felizes um dia E no outro dia tristes Alegres num dia E no outro dia Sem alegria Pessoas que estão cheias De paz Num dia E no outro dia Presta viver no guerra Porque essas legiões Dos gafanhotos do inferno Elas tem um objetivo Gerar dor E elas agem de forma organizada Cada uma dessas quatro legiões Elas vêm com um propósito Elas vêm com um objetivo Elas vêm com um princípio Mas existe uma promessa de Deus Que é o que? Restituir O que todas essas quatro legiões Dos gafanhotos do inferno Roubaram da tua vida Da tua casa Da tua família E é por isso que nós estamos Iniciando hoje Essa campanha De combate A esses gafanhotos do inferno De combate Aos exterminadores de riquezas Pra combater o cortador Pra combater o migrador Pra combater o devorador E pra combater o destruidor Cada um age de uma forma Veja esse vídeo Que explica A ação dos gafanhotos do inferno Cada um Ele age de uma maneira Cada um Cada legião de demônios dessa Age de uma forma Por favor Acompanhe O cortador A legião do cortador Permanece 24 horas por dia Na vida do homem Que não obedece a Deus Esta legião Tem o poder de comer E cortar bens e salários Ou seja De tudo o que você ganhar Mensalmente Uma parte pertence a ele O cortador Come através do cigarro Da bebida Dos jogos de azar De remédios Que fazem a sua casa Uma farmácia Porém Você pensa Ah Está tudo bem Está dando pra levar a vida Só que você esquece Da segunda legião Que está para te atacar O migrador Migrador significa Inconstante Que não permanece Em lugar nenhum A cada hora Ele está em um lugar diferente A legião do migrador É aquele tipo de encosto Que não age constantemente No seu patrimônio Nas suas riquezas E nos seus bens O migrador Vem de mês em mês De dois em dois meses De quatro em quatro meses Ou talvez Duas ou três vezes por ano Mas quando ele vem Ele traz aquela despesa extra Aquele prejuízo Que a pessoa não esperava O migrador Chega no patrimônio Faz o que tem que fazer E vai embora Só que a terceira legião Está para atacar O devorador A legião do devorador É mais arrasadora Do que as duas primeiras legiões Quando estes encostos agem Quando estes encostos agem O devorador roubou suas riquezas E anos de trabalho Mas a quarta legião Está pronta para atacar O destruidor A legião do destruidor É assassina Esta legião induz a pessoa ao suicídio Ela é provocadora de desastres Acompanhados de morte Estes encostos Arrebentam freios de carros Levando a família inteira à morte Jogando a abismos Ela é opressora Os espíritos destruidores Têm o poder de provocar Desastres de aviões De afundar navios De arrebentar prédios e casas Onde eles passam Semeiam morte Pânico Medo e pavor As legiões do destruidor Usam muitos interpérios Da natureza Como fogo Tromba d'água E ventania Para exterminar as riquezas do homem Uma vez ela atuando A pessoa fica reduzida a zero Sem forças para lutar E se levantar Corrente de combate Aos exterminadores de riquezas Amém Então vocês perceberam Como é que elas agem De forma organizada Cada uma opera Em um determinado Em uma determinada área Da vida das pessoas Mas Deus Ele disse Que ele viria Para restituir Tudo aquilo Que o cortador Migrador Devorador Destruidor Roubou de você Da sua família E dá glória a Deus Deus disse que viria Para trazer de volta Porque nós Não podemos ir no passado Eu não posso voltar ontem Terça-feira Anteontem Segunda-feira Eu não posso fazer isso Eu não posso ir no futuro Amanhã Quinta-feira Domingo que vem Eu não posso Mas o nosso Deus Não está Limitado Ao presente Porque ele tem poder De voltar no passado E tomar da mão Dos gavões do inferno Que eles roubaram De você Da sua família Ele tem poder De ir no futuro E garantir O seu futuro Se você recebe Bata palmas E dá glória Se você recebe Dá aleluia Neste momento As quatro bênçãos Da restituição E é sobre isso Que eu quero pregar Nesta manhã As quatro bênçãos Da restituição Em dobro As quatro promessas De Deus Para a minha Para a sua E para as nossas vidas As quatro revelações De Deus Para você Nesta manhã Primeiro Eu quero falar Sobre a doutrina Da restituição Em dobro Fala comigo Doutrina da restituição A primeira verdade É essa Joel capítulo 2 Verso 25 Diz Restituir-vos-ei Os anos Que foram Consumidos Pelos gafanhotos Cortador Migrador Devorador E destruidor Fala comigo assim É tempo de restituição Deus está garantindo Que ele vai voltar Lá no seu passado Lá no seu passado Há um Dois Três Quatro Cinco Seis Dez Vinte anos Atrás E tudo que o diabo Roubou de você Da sua família Deus vai Deus vai E vai Deu Deus vai Deu Deu Deus está garantindo Dar uma Vasculhada No teu passado O que Que você Perdeu O que que esses gafanhos do inferno levou de você da sua família, Deus está dizendo que o diabo pode ter roubado a tua paz, mas Deus vai trazer a tua paz, Deus vai trazer a tua alegria Deus vai trazer as suas dores de sono Deus vai trazer a tua casa, teu carro tua família, Deus vai trazer a sua saúde, Deus vai tomar da mão do diabo e vai trazer tudo o que é Deus Joel 2.25 é uma promessa de Deus e essa promessa vai acontecer na tua vida a partir dessa campanha levanta a mão você que está em casa e diga assim comigo, eu quero de volta o que é meu, eu quero de volta o que é meu segunda doutrina da restituição que nós temos que aprender essa aqui Zacarias 9.12 que diz voltai a fortaleza ó prisioneiros da esperança porque hoje não é amanhã hoje eu vos anuncio que de tudo vos restituirei em dobro a primeira ordem que Deus deu ao povo dele voltai a fortaleza você quer ver o milagre da instituição? então primeiro voltai a fortaleza onde a fortaleza pastor? a fortaleza é a casa de Deus a fortaleza é o centro da vontade de Deus a fortaleza é viver o primeiro amor volte a fortaleza volte vem aqui um para ser Jesus para você entender melhor volte a fortaleza e quando você volta a fortaleza tudo muda dá glória a Deus a igreja porque quando você volta a fortaleza o que que acontece com você vem Elias vem Elias vem Elias vem Elias o que que acontece com você na fortaleza você está vivendo o primeiro amor na fortaleza você está do lado do centro da vontade de Deus então o senhor está dizendo volte a viver no centro da minha vontade volte a viver na fortaleza volte a viver no primeiro amor volte a viver me adorando volte a viver na minha casa volte a viver me glorificando volte a viver cantando volte a viver celebrando volte a viver andando na minha presença porque quando eu estou na presença de Deus o que que acontece eu me torno prisioneiro da esperança o que que a pessoa que é prisioneira da esperança ela olha para a direita vê esperança ela olha para a esquerda vê esperança ela olha para a frente vê esperança ela olha para trás vê esperança ela olha para cima vê esperança para onde quer que ela olhe e observe ela vê a esperança de Deus correndo atrás dela eu profetizo querido o teu coração vai estar cheio de esperança então ele fala quando você está na fortaleza vivendo o primeiro amor você vai ser uma pessoa cheia de esperança aí ele diz quando isso acontecer se prepare eu tenho um anúncio para fazer até os seus inimigos vão ter que ficar sabendo desse meu anúncio qual que é o anúncio pastor porque hoje no dia presente eu vou te anunciar que tudo que você perdeu eu vou te restituir mas não só restituir o que você perdeu mas eu vou te dar duas vezes mais duas vezes mais duas vezes mais quem recebe aplauda o Senhor amém vamos lá a terceira doutrina da restituição agora a terceira doutrina é Jó 42 10 mudou o Senhor a sorte de Jó e fez ele ficar rico novamente e restituiu a ele em dobro tudo que antes ele possuíra Jó era o homem mais rico da terra de Us dos caldeus Jó ele tinha posses ovelhas camelos terras fazendas Jó ele tinha tudo que ele precisava e com fartura um casamento abençoado filhos abençoados amigos abençoados até que um dia o cortador migrador devorador e destruidor só o destruidor que não mas o cortador migrador devorador levou tudo que Jó tinha acabou com tudo a esposa de Jó passou a ter nojo dele e dizia amaldiçoa o teu Deus e morre os filhos de Jó estavam numa casa até que veio um redemoinho e jogou aquela casa no chão e matou os dez filhos que Jó tinha Jó perdeu gado camelo fazenda perdeu tudo foi morar na rua a única coisa que sobrou para Jó foi um caco de telha o corpo todo enfermo cheio de coceira ele ficava com aquele caco de telha coçando o seu corpo ao ponto do nome de Jó se tornar símbolo de miséria até hoje alguns dizem eu era pobre feito Jó Jó foi no pó Jó foi no chão Jó foi na mais profunda vida de dor de miséria de vergonha de humilhação até que a Bíblia diz que um dia Jó decidiu orar pelos seus amigos visitar os seus amigos abençoar os seus amigos e a Bíblia diz que o Senhor mudou a sorte de Jó da glória a Deus igreja ele mudou aquela situação de Jó e devolveu o dobro de tudo que Jó possuía de maneira que Jó voltou a ficar próspero novamente Jó voltou a ficar feliz novamente Jó voltou a ter saúde novamente Jó voltou a ter paz novamente Jó voltou a ter felicidade novamente Jó voltou a ter prosperidade novamente Jó voltou a ter uma vida abençoada novamente Deus mudou a sorte de Jó e devolveu a Jó tudo aquilo que ele possuía eu profetizo Deus vai devolver tudo que você perdeu o Deus que devolveu para Jó vai te devolver também levanta a música comigo assim se Deus devolveu a Jó ele vai me devolver também se Deus devolveu a Jó ele vai me devolver também eu profetizo que o Deus que devolveu para Jó ele vai devolver para você também quem crê na sua casa aplauda glorifica e exalta o nome do Deus da restituição quarta doutrina da restituição o que é meu é meu nenhuma unha ficará para trás êxodo 10 26 faraó ele tinha roubado tudo tudo que os hebreus possuíam até que Moisés foi conversar com ele para dizer libera o povo hebreu para ir embora daqui libera você já tem tudo libera eu tenho eu tenho que ir embora com esse povo tem que levar esse povo embora aí faraó começa a dizer não você pode ir vou liberar você Moisés vou liberar esse povo mas fica aqui comigo as crianças o gado fica aqui comigo as crianças fica comigo o gado pode ir embora vocês podem ir não tem problema mas não leve tudo tá assim ó verso 24 então faraó chamou Moisés e lhe disse pode ir servir o senhor fiquem somente os vossos ebanhos o gado e as vossas crianças respondeu Moisés também tu nos tem de dar em nossa mão sacrifício holocausto que ofereçamos ao nosso Deus preste atenção porque que faraó não queria que Moisés levasse o gado com ele é porque o gado rebanho era um instrumento que no meio do deserto no meio daquela caminhada Moisés iria ofertar e fazer sacrifício para Deus então o diabo que representa a faraó ele não tinha um problema de Moisés ir embora e aquele povo ir embora mas ele não queria que Moisés aquele povo oferecesse oferta para Deus levantasse um altar para Deus para sacrificar olha o jogo sujo do diabo você acha que satanás não deixa algumas pessoas ir para a igreja deixa quer ir para a igreja só não muda de vida vai para a igreja só não oferte para Deus vai para a igreja só não se dispõe a se entregar totalmente para Deus vai para a igreja aí Moisés vem e arrebenta no verso 26 onde ele diz põe o versículo 26 Moisés declara e também o nosso gado há de conosco da glória a Deus Moisés fala eu não vou abrir mão de levar aquilo que eu tenho que adorar ao meu Deus no meio do deserto eu não vou abrir mão de levar aquilo que eu vou sacrificar ao meu Deus no meio do deserto e Moisés encerra dizendo nenhuma unha ficará para trás em outras palavras tudo que é meu eu vou estar levando comigo faraó com você não tem negócio satanás com você não tem negócio faraó queria negociar com Moisés às vezes o diabo quer negociar conosco ele diz essa área da tua vida eu libero para você ser feliz mas essa outra área aqui eu vou tomar conta dela essa outra área aqui eu vou tomar posse dela mas Deus está nos ensinando com o diabo não tem negócio com satanás não tem negócio com o diabo não tem negócio nenhuma unha ficará para trás a unha simboliza a parte mais insensível a parte que tem menos valor no corpo mas com o diabo até aquilo que não tem valor você vai receber de volta porque Deus é poderoso nenhuma unha ficará para trás nenhuma unha ficará para trás nenhuma unha ficará para trás quem recebe aplauda o Senhor as quatro bênçãos da restituição em dobro primeira bênção restituir-vos os anos que foram consumidos pelos gafanhotos cortador migrador devorador destruidor está lá em Joel 2.25 segunda bênção voltai a fortaleza ó prisioneiros da esperança porque hoje vos anuncio que de tudo vos restituirei em dobro está lá em Zacarias 9.12 terceira bênção mudou o Senhor a só de Jó e fez ele ficar rico novamente e restituiu em dobro tudo o que antes possuía está em Jó 42.10 e a quarta bênção nenhuma unha ficará para trás o que é seu é seu com o diabo não tem negócio com o satanás não tem conversa com o satanás não tem negociação tudo o que é seu Deus vai trazer de volta nenhuma unha ficará para trás vamos orar nessa hora de pé no seu lugar na sua casa também ô maravilha Jesus o que é que você perdeu o que é que você perdeu vai dando glória clima de vida vida, vida, vida vida na oração vida no clamor vida na súplica vida, vida, vida vida, vida o que é que você perdeu o que é que o diabo tomou de você da sua família hoje é manhã de restituição hoje é manhã de Deus trazer de volta o que você perdeu hoje é manhã de você viver o milagre da instituição nosso Deus e nosso Pai volta agora no passado deste homem e desta mulher e traga meu Pai aquilo que ele perdeu a casa o carro o sítio a fazenda a alegria o prazer a fé a ousadia a coragem a saúde o emprego a empresa o bom salário traga de volta meu Pai aquilo que o diabo roubou dele da sua família eu profetizo sobre a tua vida o milagre da instituição em dobro em nome de Jesus 1 eu profetizo o milagre da instituição em dobro em nome de Jesus 2 eu profetizo o milagre da instituição em dobro em nome de Jesus 3 receba o milagre da instituição em dobro em nome de Jesus 4 levanta a mão da glória receba o milagre da instituição em dobro em nome de Jesus 5 receba o milagre da instituição em dobro em nome de Jesus 6 Receba o milagre da instituição em dobro Em nome de Jesus 7 Aplauda e glorifica Ao nome do Senhor Eu quero de volta o que é meu Sarame E põe teu azeite em água Amém? Digam graças a Deus Tem troquecimento da instituição Que está rachando esse hino, não está bom Pega um hino bom e coloca para a gente cantar agora Eu quero declarar querido Nenhuma unha ficará para trás O que é seu é seu O Deus de Joel 2.25 O Deus de Zacarias 9.12 O Deus de Jó 42.10 E o Deus de Êxodo 10.26 Ele é o seu Deus, ele é o meu Deus, ele é o nosso Deus Tudo, 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 tudo que você perdeu Deus está devolvendo nessa manhã Esse é o propósito dessa campanha Que estamos iniciando Você está disposto a fazer essa campanha Sete quartas e sete domingos? Então levanta a mão direita para Deus Você que está em casa também Diga assim, Senhor Eu começo hoje A campanha Da restituição Sete quartas E sete domingos Faça este voto Me ajuda a cumpri-lo Amém Abrazo Vamos cantar essa canção Declarando Que nós viveremos A restituição de Deus Nada vai ficar na mão do diabo Tudo que é seu Deus vai trazer de volta Tudo que é seu Deus vai trazer de volta Nada ficará para trás Nada vai ficar para trás Tudo que é seu Vai vir para a palma da tua mão Abra a sua mão assim Já veja a sua mão administrando Tudo de volta Já veja a sua mão administrando Tudo de volta Já veja Deus Tirando do seu passado Que o diabo roubou E trazendo para o teu presente Ah meu irmão Não tem nada que você perdeu Que Deus não tem poder Para trazer de volta Não tem nada que você perdeu Que Deus não tem poder Para colocar na palma da tua mão novamente Vai dando glória Vai dando aleluia Obrigado Senhor por esta manhã Obrigado Senhor por esta palavra Obrigado Senhor Obrigado Senhor porque o Senhor é fiel Obrigado porque o Senhor é um Deus poderoso Obrigado meu Pai Porque o Senhor é um Deus Que produz milagres e instituição Obrigado Senhor Obrigado Senhor Obrigado Senhor Obrigado Senhor Obrigado Eli Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto